A fim de remata o encontro do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, terça semana, com a jornalista Cira Sefi Sukuabubu, Joanico Maria Alves da Cruz, a Tete, Cira convida o Presidente da República, que a gente realizou a campanha nacional com o Taiwan, mas o nosso Estado está sendo a placa de resistência, que a gente se lembra da comunidade Cira, e a placa de Nerasic está em contribuição com a comunidade Sukuabubu. Tete, Zuanico Maria Alves da Cruz, Cefestado Rássico, foi uma resposta positiva à do participa e ao lançamento do Kudai Wangnei. Ainda não se lembrou de fazer uma resposta positiva à de Moolik, mas se fazer uma resposta positiva, eles se lembraram de uma guerra, uma guerra. A Zona Guerrilla. Ainda não se lembraram de apoio ao MAP do município de Viqueque, e nós trouxemos em Jaule e Agra. A gente vai trazer a gente que está aqui em Malhany, em Saria, Acacia, Rambutang, Kulzaka, Salak, Ecamile. A minha plana é 10 mil pesos, agora eu tenho 6 mil pesos, e eu preciso preparar o presidente, o ministro da Agricultura, o ministro do Serviço, que eu preciso convidar para o meio ambiente a fazer o lançamento. En cuanto a plana de actividade de campaña nacional, Curaiuan Yasuko Wabubu, Posto Administrativo, Ozu, Municipio, Viqueque, Sejalao e Fulanabril, Tinarriungro, Rua Nulo.